Oi, meus amores! Tudo bem com vocês? Sejam bem-vindas! O vídeo de hoje vai ser aqui na C&A. Abri novamente uma caixinha de sugestões pra vocês colocarem as peças que queriam ver aqui no provador. Fiz lá no meu Instagram. Então, eu já trouxe tudo aqui. Espero demais que gostem. Antes de conferir, já deixa o like, se inscreva no canal se for nova por aqui. Eu tenho desconto pra vocês utilizarem no site e no aplicativo da C&A. É Josi nas compras acima de R$99. E lembrando que o link de todas as peças que estiverem disponíveis no site, eu vou deixar aqui na descrição pra vocês. E me sigam lá pelo Instagram pra vocês ficarem por dentro de todas as novidades e a gente ficar mais pertinho. Bora lá conferir? Gente, antes de começar o vídeo, eu vou mostrar o meu look. Olha só esse conjunto que eu comprei aqui na C&A. Coisa mais linda. Eu até fiz vídeos no canal mostrando o azul pra vocês. Tem ele nessa cor. Nos pés eu coloquei essa bota e minha bolsinha preta que cabe tudo. Esse blazer é muito lindo. A calça confortável, blazer também. Vou deixar também o link deles aqui na descrição pra vocês, tá? E o primeiro look que me pediram pra montar foi um conjunto. E olha só, gente. Eu encontrei esse rosa. Tá super em alto. Olha que coisa mais linda. É um jeans. A parte de cima é cropped. Ela fica mais curta. Quase na altura do cos da calça, gente. Vem com bolso aqui na frente. É nesse tom bem bonito. Na parte de dentro, eu coloquei uma regata neutra, né? Você pode usar abertinho assim. Ou fechado também, se quiser. Dá pra fechar. A calça é no modelo wide leg mais solta. Ela tem a cintura bem alta, ó. Vem com essa modelagem mais larguinha no corpo. Nos pés, eu coloquei este tênis branco. Porque aqui eu quis montar um look aí passeio, mais confortável, sabe? A bolsa, eu selecionei essa, gente. Olha que linda. Branquinha nesse modelo menor. O valor dela, deixa eu ver pra vocês, tá? 99,90. Olha a lateral do look, pra vocês poderem ver. As costas, a calça vem com o bolso, tá? Na parte de trás e também na frente. E aqui os detalhes do tênis, ó. Pra vocês poderem ver também como ele é bonito. Super confortável. Dá pra passear. Dá pra ir na academia, se você quiser. E fica linda. A regata tá 22,99. Eu peguei a M, mas ela ficou um pouco folgada. Pra mim, teria que ser a P mesmo. Ela é algodão e elastano. A camisa, ela tá custando 139,99. Ela é a P, 100% algodão. E a calça, 119,99. É o tamanho 38. E o tênis, 109,99, gente. Outra peça que deixaram como sugestão foi este vestido. Minha gente, o que é isso? Olha que coisa mais linda. Midi, nesse xadrez verde. Ele tem esse detalhe de renda aqui na frente. Já deixa a peça mais romântica e mais sexy, né? Alcinha fininha que tem regulagens. Eu gostei bastante, porque ele vestiu muito bem. É um tecido mais fininho. Possui uma fenda aqui na lateral, somente de um lado. Nos pés, gente, ó. Coloquei com este escarpão. E olha só como ficou tudo. Ele tem um salto mais alto, né? Já alonga. E eu combinei com essa bolsa. Olha o charme, gente, dela. Tem esse detalhe aqui de corrente dourada, que tá super em alto. Então, vale a pena investir numa peça dela. O valor dela tá bem barato. Tá 179,90. Ela tem a alça maior, tá? Você pode usar assim. Ou usar outra alça. Eu coloquei assim, que eu achei que ficou mais chique com esse vestido. Olha a parte de trás. Como vestiu, gente. Do vestido. Teve um ótimo caimento. As costas pra vocês poderem ver. Eu gostei bastante dessa composição. Aí, também, eu selecionei um blazer pra colocar por cima, pra gente ver como fica. O vestido, ele é o M, tá? Pra não ficar muito justo. E o valor 179,99. E agora, meninas, eu montei com blazer. Olha isso! Meu Deus do céu! Ficou muito chique. Eu gostei. Ficou maravilhoso. De repente, esfriou. Você leva um blazer desse, coloca por cima. Você já tá toda poderosa. E o melhor, quentinha, né? Esse blazer tá muito lindo. Ele é mais alongado. Ficou abaixo do quadril. Possui esses botões frontais. Ele tem um tecido mais molinho. Olha os detalhes aqui na parte das mangas também. Olha as costas. Pra vocês poderem ver como vestiu. E o valor dele, 299,99. Esse que eu peguei, ele é o P, tá? E aí, vocês gostaram? Com o blazer. Do jeito que eu montei aqui. Você e o blazer, meninas. Me contem. Agora, se vocês gostaram daquele blazer, vão amar este macarrão. Meu Deus, o que é isso, gente? Já quero esse aqui pra mim. Já quero. Ele tá muito lindo. Tem essa gola alta. É um tecido mais fininho, estilo alfaiataria, sabe? Olha os detalhes dessa manga. Vem com esse botão dourado, que já deixa a peça mais rica. Tem um detalhe aqui, ó, de franzidinho na cintura. Que já valoriza, né? E eu gosto bastante desse detalhe. Os mesmos botões da manga vem aqui, ó. Ele é um short saia. Parece uma sainha, mas não é, tá vendo? Nos pés, eu combinei com o mesmo escarpão preto. Ficou lindo aqui. Você pode colocar também com a botinha preta, minha amiga. Colocar uma meia preta também. Vai ficar um escândalo. Olha a lateral com o vestido. Vocês poderem ver os detalhes. A parte de trás, ó. Ele não é curto. Vem com a abertura aqui. O zíper vai somente até aqui. E deixa as costas levemente em evidência. Então, a ideia é você colocar com sutiã de renda, né? Pra ficar bonito, que vai ficar amostra. Ou, então, aquele que cola também vai ficar legal. E aí, minha gente, gostaram dessa composição? Eu fiquei apaixonada. Este macaquinho, ele tá custando R$259,99. Esse é o P. Deu super certo, tá? Me pediram também pra montar look com jardineiro e camisa xadrez. Já pra entrar aí no clima de festas juninas. Só que eu não encontrei nenhuma camisa xadrez. Peguei essa daqui listrada. Gostei bastante do resultado. Ficou lindo, gente. Olha a combinação que eu fiz. A camisa, ela tem essas listras azuis, com branco mais delicada, bem fininha. Manga longa. Eu puxei aqui um pouquinho, ó. Pra parecer um pouco mais de pele. E a jardineira, ela tem esse bolso aqui na frente. É nesse tom de azul mais claro. Ela é no modelo bag, que traz essa proposta mais solta aqui na parte da cintura. Vem com o bolso aqui na lateral. E tem botões, ó. Pra você fechar dos dois lados. Ela ficou mais soltinha, porque eu peguei um tamanho a mais. Dobrei a barra pra parecer um pouco mais de pele. E coloquei com tênis, né? Porque já que é festa juninas, normalmente a gente quer ficar mais confortável. Com o look bem espojado, mais jovial. Olha a lateral, pra vocês poderem ver como ficou. A parte das costas, ó. Ela vem com o bolso também, aqui atrás. Você consegue regular aqui as alças. Deixar de acordo aí com as suas necessidades. A camisa tá custando R$129,99. Ela é AP, 100% algodão. A jardineira, R$179,99. Peguei o tamanho 40, né? Como eu falei pra vocês, pra ela ficar mais soltinha. Ela é 100% algodão. O tênis, R$109,99. E a bolsa, R$99,99. Look completo aí pra vocês, ó. Meninas, agora um look que pensa que eu amei também. Foi este. Olha este tricô bem quentinho, gola alta. Nessa cor maravilhosa, que é o rosa. Bem pink mesmo. Ele tem a cava deslocada, que é essa costura abaixo dos ombros. Que traz mais estilo. Desce uma peça mais bonita no corpo. As mangas dele é bem ampla. E ficou compridona, ó. Pra mim, tá vendo? Não tem nem como puxar, porque ela é mais solta. Eu coloquei aqui por dentro. Pra dar aquela cinturada no look. A calça é no modelo wide leg. Que me pediram lá na caixinha de sugestões. Ela tem a cintura alta. Vestiu muito bem. Nos pés, eu combinei com escarpão. Né, gente? Mas dá pra colocar com tênis. Também vai ficar ótimo. Olha a lateral, pra vocês poderem ver. A parte das costas, ó. Do look. Ficou assim. Amei esse tricô, gente. A calça também ficou lindo, né? O tricô, ele tá custando R$199,99. Ele é o P. A calça, R$139,99. Tamanho R$38. E a bolsa, R$179,99. Dá pra você usar assim ou na transversal. Que ela tem mais uma alça. E o sapato, gente, ele tá custando R$199,99. Super barato. E você ainda vai ficar bem linda e estilosa. Essas foram as peças de hoje. Espero demais que tenham gostado. Deixa aqui nos comentários qual foi a peça preferida. Aquela que mais amaram. Eu fico super curiosa pra saber. Curta se gostou do vídeo. E se for nova por aqui, se inscreva no canal. E me sigam lá pelo Instagram pra gente ficar mais pertinho. Um beijo. Fiquem com Deus. E até a próxima. Tchau. Tchau.